Fala, maninhos e maninhas, João Victor aqui pra mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal, beleza galera? Então é o seguinte, só deixa eu arrumar o microfone, o microfone vai dar uma chiada agora de leves, tá? Eu peço desculpas a vocês, mas eu tô desembolando o fone aqui ainda, só um minutinho, só espere aí. Bom, pera aí galera. Já desembolei aqui meu fone, beleza? Tá tudo certo agora. E eu tô aqui com o nosso inscrito, o Renan, beleza? O Renan, ele mandou um salve aqui pra vocês, beleza? E eu vou deixar reproduzir o áudio dele. Deixa eu só mostrar a foto do Renan, eu acho, eu creio que é ele ali de skate, beleza? Tá aí o Renan, beleza? E ele vai mandar um salve aí pra vocês. Ele veio me chamar ontem, era por volta das 10 horas mais ou menos, quase 11 horas. Então eu vou reproduzir o áudio dele. Oi galera, sou o Renan Tello, moro aqui em São Paulo. Pera aí, deixa eu só aumentar um pouquinho o volume, peço desculpas. Porque... Porque o áudio eu tava escutando bem no baixo mesmo, beleza? Oi galera, sou o Renan Tello, moro aqui em São Paulo. Salve aí, mano. Então tá aí galera, o salve do nosso inscrito e amigaço aqui, nosso Renan, beleza? Então eu vou fazer uma pausa e já vou pro próximo inscrito, beleza? Galera, voltamos aqui com o nosso novo inscrito, beleza? E... Coitado, ele tava... Não sei se ele tava... Sei lá, ele tava reclamando da voz dele, que a voz dele tava meio bugada. Eu não vou mostrar a foto dele ali galera, porque... Eu esqueci de salvar o número de telefone dele. Então eu não quero mostrar o número de telefone, porque senão pode dar merda pra mim ainda, beleza? Então, eu vou reproduzir aqui o áudio dele. Só um minutinho, deixa eu arrumar aqui de novo. E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Victor. Beleza, cara? Se inscreve no canal do Xtreme Gamer BR. Beleza, pessoal? Já deixa o like já nos comecinhos do vídeo. Eu moro no estado de São Paulo, em Jaú. Eu gosto muito do canal do Xtreme Gamer BR. E tipo, eu gosto muito dele, é um cara muito curioso. E espero que ele continue a crescer e consiga bater mais ou menos aí no finalzinho do ano 5. mil inscritos. Beleza? Então é só isso. E tchau! Então tá aí galera, um barulhinho de carro aqui só pra atrapalhar de novo nosso áudio, beleza? Foi minha mãe que acabou de chegar. Mas então tá aí galera, continue assistindo o vídeo de GTA Sundress. Beleza? Então é isso aí, beleza? Então continue assistindo o vídeo, dá like, eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu, falou!